Pessoal, esse aqui é o BF Carreiro, um dos parques de mares mais conhecidos do mundo. É um dos locais que eu procuro trazer os meus passageiros, as pessoas que eu busco no aeroporto, porque ele vem com muita frequência. Trago minha família, vem pra cá, costumo trazer minha filha. Eu, como sou morador de Penha, tô sempre trazendo minha filha aqui pra ela aproveitar esse parque que abraça o Brasil todo. Então, aqui na região, principalmente de Penha, um dos atrativos, além do BF Carreiro, aqui na região de Penha, são as praias paradisíacas, que são as praias menos exploradas. Uma natureza bem mais em evidência, assim, né? O pessoal procura muito fazer esse roteiro, o roteiro de ecoturismo na cidade também aumenta forte. Tem passeio de parapente, tem passeio de buggy por trilhas ecológicas, né? E chama bastante atenção. E tá crescendo ainda mais. Já tem um roteiro pré-definido do ecoturismo, mas tá crescendo ainda mais. Tchau. 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 Tchau.